Tirei a nave da garagem, hoje é dia de fuder Vou buscar aquela bandida, pra fazer cenas privadas Mas antes de começar, vou pagar hambúrgui pra ela Pra ficar de bucho cheio, e eu tacar pica Te busquei, te dei comida, te botei, taquei a pica Tô igual o WM, só de golpe nas bandidas Te busquei, te dei comida, te botei, taquei a pica Tô igual o DJ PV, só de golpe nas bandidas Te busquei, te dei comida, te botei, taquei a pica Tô igual o WM, só de golpe nas bandidas Te busquei, te dei comida, te botei, taquei a pica Tô igual o DJ PV, só de golpe nas bandidas Ela veio na intenção do golpe, vai Tomou pancada, veio na intenção do golpe Tomou pancada, tá com a chequeixada Infeliz, tá apaixonada, se prende, mas não se amarrar Que nós não quer namorar Tacate é queixada, infeliz, tá apaixonada Se prende, mas não se amarrar Que nós não quer namorar Tacate é queixada, infeliz, tá apaixonada Se prende, mas não se amarrar Que nós não quer namorar Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer Elas, elas querem alguém pra fuder Eu gosto de ser esse cara Só não fica apaixonada, bebê Só consigo pensar em você quando tu desce Revolando, chamando e me olhando, papando Existe a saudade de você e eu fico louco aqui pensando Só consigo pensar em você quando tu desce Revolando, chamando e me olhando, papando Existe a saudade de você e eu fico louco aqui pensando Só consigo pensar em você quando tu desce Revolando, chamando e me olhando, papando Existe a saudade de você e eu fico louco aqui pensando Sua impressa, E o que você achou de você porque tu desce A saudade de você e eu fico louco aqui pensando É muito gostoso das situações, como você conhece